Olá, eu sou o Renato Rocha Miranda, fotógrafo e falo aqui do Criador Carioca, você já sabe, o seu estúdio no Rio de Janeiro. Não vai ter nem vinheta hoje porque o vídeo é muito rápido mesmo. Há pouco tempo eu coloquei aqui um vídeo que falava sobre a lei do inverso do quadrado da distância, sem dar tanta ênfase a essa fórmula que tanto assusta vocês e mostrando um pouco do mistério que essa fórmula guarda se você foge um pouquinho da matemática que está ali por trás. O vídeo fez um sucesso danado, em pouco menos de uma hora ele já era o terceiro na lista de indicação do próprio YouTube e do Google. Eu só posso agradecer a vocês o carinho que vocês têm com o material que eu produzo aqui no Criador. Também eu recebi uma enxurrada de e-mails e comentários aqui pelo WhatsApp, pela nossa lista de transmissão. Muita gente me perguntou como é que podia responder matematicamente ou visualmente esse mistério, esse paradoxo de uma luz mais tênue e muito afastada conseguir iluminar uma área muito maior do que uma luz intensa e muito próxima? E a resposta é relativamente simples, tão simples quanto a própria fórmula. Eu vou me usar aqui como exemplo para responder essa dúvida. Então eu estou aqui afastado a uns 2, 3 metros aqui desse fundo e se eu pego uma fonte luminosa e aproximo ela do meu rosto, essa distância daqui da fonte em relação ao modelo é muito menor do que a distância do modelo em relação ao fundo. Dá tempo, na verdade você tem distância suficiente para a luz cair logo atrás aqui de mim, fazendo com que quando ela bata no fundo ela chegue com uma intensidade muito menor, fazendo com que aquele fundo ali escureça. Esse é o truque se você quiser fazer um fundo escuro, é você afastar a modelo do fundo e aproximar a fonte luminosa da modelo. A luz vai cair até chegar no fundo lá e vai deixar o fundo escuro. Por sua vez, se eu afasto a fonte luminosa, claro que dá uma distância muito maior do que a minha distância em relação ao fundo, essa distância agora aqui fica insignificante. Ela não dá espaço para que a luz caia mais do que ela já vem caindo. Então você tanto faz ficar aqui ou ali no fundo, você pega a mesma intensidade luminosa. Esse é o truque para você fazer um fundo mais claro com uma luz só. Basta afastá-lo do teu modelo e deixar o teu modelo mais próximo um pouquinho do fundo. É por essa razão que é desejável que você tenha não uma sala como estúdio, um home studio, é muito bonitinho de falar, mas um home studio chega a ser reduzido. Você tem 3, 4 metros no máximo e você não consegue ver essa variação da distribuição de luz na tua foto. É desejável que você tenha um estúdio, como aqui no Criador, com cerca de 15 metros de distância, onde eu posso fazer essa variação e alterar com poucas luzes a forma como eu ilumino o fundo ou ilumino a minha modelo. Se você quer começar 2019 de uma forma muito melhor do que numa sala pequena, pagando muito mais caro e tendo pouca versatilidade de luz, eu te aconselho a clicar aqui embaixo e conhecer o Clube Criador. É a sua chance de poder trabalhar e fotografar num estúdio de mais de mil metros quadrados, com estacionamento e completo em termos de iluminação. Clique aqui e conheça. Clube Criador 2019, a gente vai arrebentar. Boa luz e boa sorte!